O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta última terça-feira o projeto de lei que amplia a posse de armas em propriedades rurais. Segundo o projeto aprovado pelo Legislativo, fica autorizada a posse de armas em toda a extensão de uma propriedade rural. A medida garante ao dono de uma fazenda, por exemplo, o direito de andar com uma arma de fogo em qualquer parte de sua propriedade. Até então, a posse só era permitida no perímetro da sede do imóvel rural. Entenda a diferença de porte e posse de armas. A posse de arma serve para que o cidadão utilize a arma no seu ambiente residencial ou seu local de trabalho. Sem, contudo, que ele possa estar transportando essa arma de um local para o outro. Porque se ele fizer esse transporte, ao momento que ele sair para a rua com a arma, passa a ser porte. O porte de arma, então, é aquela autorização que a administração pública, que a Polícia Federal vai dar para o cidadão, de que ele pode andar livremente com a arma de fogo em qualquer ambiente. A posse restringe o uso da arma de fogo no ambiente residencial ou de trabalho, como eu disse. Feita essa distinção, a nova lei, que foi sancionada pelo presidente da República, ela simplesmente amplia o limite territorial para o uso da arma na propriedade rural. Então, fazendo uma comparação com a nossa residência na área urbana, é como se o cidadão estivesse pegando a arma dele, saindo do espaço físico da construção da casa e indo até o quintal dele, na garagem, por exemplo, ou o quintal na área externa, com a arma na mão. Então, isso aí, no ambiente da propriedade rural, o que a lei autoriza é que a pessoa que mora nesse local possa sair da casa e andar no limite territorial da sua propriedade com a arma. Porque o pasto, a parte que ele tiver fora da sede, é considerado quintal. Então, a lei simplesmente ampliou esse limite territorial para o exercício da posse de arma. Agora, se ele pegar a arma e ultrapassar o seu limite territorial, por exemplo, chegou na porteira e passou para o lado de fora, já passa a ser porte. Então, se ele não tiver autorização, ele não tiver o porte, ele já está incorrendo num crime, apesar de ter a arma legalmente autorizada para o seu uso.